O programa começa falando sobre o descarte irregular de lixo, que é crime ambiental e nesse período chuvoso a situação fica ainda mais grave. Tá vendo aqui a imagem aqui atrás? É lixo, é urubu, é água parada. No bairro Vale Quenten, zona leste da capital, é comum flagrar pessoas descartando resíduos de forma inadequada. Vamos conferir agora na reportagem de Emanuel Pereira, na tela. Um dos problemas mais preocupantes em Teresina é o acúmulo de lixo nas ruas e terrenos. No bairro Vale Quenten, zona leste da capital, é comum flagrar pessoas descartando resíduos de forma inadequada. É horrível a situação aqui dessa sujeira. O povo está chegando ali para jogar lixo já, olha a carroça lá. Tudo vem de longe, carroça, tudo. E aí nunca dá jeito. Esse problema se manifesta em várias localidades, mas uma região do bairro causa maior temor aos moradores. O grande número de urubus na rua nutricionista Mônica Terto indica que há grande quantidade de lixo acumulado por aqui. E realmente é isso que acontece. Neste terreno abandonado, além do acúmulo de lixo e de entulhos, há também as poças de água provocadas pelo período chuvoso. E isso provoca grande preocupação à população pelo risco da contaminação por arboviroses. Essa dona de casa mora no Vale Quenten há 23 anos e afirma que o terreno sempre serviu como depósito de lixo. Com a chegada das chuvas, a situação fica ainda pior. Como está chovendo direto, você viu aí o tanto de poça de água que tem. Então sempre foi assim há mais de 20 anos. A situação dessa rua é dessa forma. Outro fator que preocupa os moradores do bairro é a construção de uma creche. Além disso, os moradores também contam que é comum descartar e queimar lixo no terreno. À frente, há um prédio onde deve funcionar uma creche. Os moradores temem pela saúde das crianças. Como é que as crianças vão vir para cá, para a creche, com essa sujeira aqui de trás da creche? Conforme os moradores, o dono do terreno já foi notificado, mas o problema nunca foi resolvido. Diante dos transtornos, a população clama pela ajuda do poder público. A gente pede encarecidamente às autoridades competentes que façam alguma coisa por a gente, que peçam o dono desses terrenos, que tomem a providência para murar esses terrenos, para poder tirar esse problema daqui, porque esse terreno tem dono. Obrigado. 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 Obrigado.